É, estamos aqui na beira do rio Baruana, aqui na vicinal do Itã Por aqui ainda tem água, alguns rios que tem água aqui ainda Aqui é Roraima, aqui quando não está fogo, está tudo seco Tinha um caraço usando aqui de frente Aqui estamos vendo aqui, se a gente vai pegar o menu frito para comer mais tarde Aqui é o rio Baruana Estamos só vendo onde é que os bichos estão aí para nós Bolar a estratégia para pegar eles